E aí galera, segundona brava né, temos que tá aí né cara, vai começar mais um louco da semana, se liga aí E aí galera, segundona louca né cara, tamo aí, sou Flávio Terra, bem vindo aí o canal Los Condes Cara, o canal dos louco, louco pro motociclismo, por amizade, pela vida aí, então é o seguinte, já pra começar Quem gostar do vídeo, depois dá o seu likezinho aí, se não é inscrito, se inscreve, aperta o sininho, blá 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 Bora, o que vai rolar essa semana aí cara, já ouviu falar de uma BMW genérica cara, vai vendo cara Dois, as 10 melhores Harley Davison's de toda a história, segundo um site que eu vou colocar aí logo mais Três, adivinha quem foi, qual foi a motocruiser do ano de 2020, imagina, classificaram a melhor motocruiser do ano de 2020 Eu aposto que ninguém vai saber, ninguém vai descobrir cara, essa tá cascuda Segundona né, aquela lezeira da semana, final do ano chegando e vamos que vamos né cara, bora Em tempos de Covid, a gente tá bombando nas lives, a galera tá fazendo live direto aí né cara, a gente não faz nem muito não Mas tem muita gente fazendo aí, então aproveitando, a gente fez uma live com o Daniel Albini do canal Moto Diário Daniel, valeu a live aí, a galera curtiu pra caramba Até deu pra quebrar umas, uns pré conceitos e também muito obrigado ao Chico Sepúlveda cara, que convidou a gente pra fazer uma live lá no canal dele Porra, foi show a live cara, mais uma vez agradecendo aí, que foi bem bacana cara, falar pra uma galerona lá Que nem, às vezes muita gente não conhecia a gente aí, bombou cara, obrigado mesmo aí Chico A melhor Cruiser de 2020, vocês vão falar um monte de marca, vou falar um monte de nome, mas vocês não vão acreditar cara A melhor Cruiser de 2020 foi a Triumph Rocket 3, uma moto nervosona muito parecida, se você olhar com o motorzão monstro, tudo O design dela lembra muito a Diavel, e ao contrário do que todo mundo imaginava, né, foi ela a escolhida E ali encostado, por ser bagger também, ser uma Cruiser, não foi Harley também cara, foi a Indian Challenger Bem parecida com a Audi Glide, e foi a moto que tá ali junto né, entre as melhores Cruisers de 2020 cara Pô, surpreendente isso aí, e é lógico, isso é um conceito, e o site Motorcycle.com que fez esse levantamento Que fez essa pesquisa e que classificou essas motos como um milhão Sabe o que eu tô achando? Que a Harley Davidson tá virando o Apple Sabe a Apple, dos Macintosh, que faz aqueles computadores, o iPhone e tudo Cara, eles tão pegando essa linha aí, por quê? Eles vão lançar dia 19 de janeiro, fazer uma live mundial pra fazer o lançamento do line-up 2021 da moto Então eles tão criando esse evento mundial via internet, pro mundo inteiro tá conectado ao mesmo tempo E saber o que que vai ser lançado A gente já desconfia, pô, tá quase certo, que lógico, vem Panamérica e vem a Sportster 1250 Não sei mais o que eles vão trazer pra cá, mas isso aí já tá praticamente certo Não sei se vem pro Brasil já A Panamérica eu sei que já vai ser lançada A Sportster, grandes rumores aí falando dessa Sportster 1250 Que usa o mesmo motor da Panamérica, o motor 1250 Revolution E vamos ver se vem pro Brasil esse ano aí Mas ó, já vou adiantando, cara Não pense que vai ser moto de 50 mil, 60 mil reais, cara Vai ser moto cara Já vai se preparando, prepara o bolso aí A moto é linda Mas por dois motivos A Harley não é barata E o segundo motivo, o dólar tá lá nas alturas Então não vai dar pra gente achar que vai ter uma moto acessível E pelo que eu vejo essa Sportster 1250 Ela é um lugar só Não entendo, não sei ainda Pode ser que saia aquela rabetinha dela pra colocar um pouco de garupa Mas não deve ser a melhor moto A moto mais confortável pra poder levar um garupa Mas enfim Tomara que venha Tem muita gente que anda solo aí, né Então vai ser legal E que curte o Sportster Eu também curto Vamos torcer aí Mas agora a Harley tá virando o Apple A gente tá com um concurso louco, velho Concurso bem bacana Vou colocar o vídeo aí pra vocês verem E aí galera Sorteio? Não Concurso, velho O que é ser Los Condes pra você? O que significa ser Los Condes? O que significa ser louco pra você? A parada é o seguinte Envie um vídeo de até um minuto Coloque nas suas redes sociais Marcando a gente Marcou o melhor vídeo, cara Vamos deixar pra votação da galera nossa aqui O melhor vídeo mais inusitado O vídeo mais louco Vai ganhar um kit De regata Camiseta manga curta De um fucking bother me Boom, né E uma baby look pra patroa, cara Faz seu vídeo louco aí Manda pra gente Marca nas redes sociais Marca a gente E aí, cara É só torcer Pra ficar bonitão, hein Beleza? Valeu Siga Los Condes Viu aí, velho Faz um vídeo louco aí Fala o que significa Los Condes pra você Fala o que significa ser louco pra você Marca a gente Se fizer no YouTube Manda o link pra gente Se fizer no Instagram Marca a gente Né E aí a gente vai pegar Vai selecionar Vamos fazer, ó A votação aí Com a galera nossa aí O vídeo mais louco Vai ganhar, velho Kit de burro, né Camiseta, baby look pra patroa Cara, um kit bem bacana aí Então faz aí Se liga num bacana Que a gente pegou hoje aí Vem aí Salve, salve, nação estradeira Aqui é Nildo Cassandé Do Espírito de Harley Davidson O que significa Los Condes Los Condes é sinal de superação Los Condes é sinal de união Los Condes é sinal de motivação Estou aqui No Nordeste Brasileiro E me sinto Todas as semanas Presente na igrejinha Nos rolés Com a trupe O sorriso de Junão Me representa A motivação Vocês me ensinaram Que o motociclismo É muito mais Do que uma moto Do que o asfalto É um estilo de vida É uma das formas De consolidar a união Don't focus bother me Fui para a igrejinha Pensando que ia gravar Duas CB 450 Que vai rolar Logo mais a gente vai ver Duas CB zona Diferentona Chegou lá Marquinho Marion Vem com uma surpresa Para mim Uma BM genérica Se liga nesse vídeo Motor Boxer Desenhão É uma R50 R72 R72 É uma R72 É uma R72 Copiada Genérica O primeiro Deixa eu apresentar Esse aqui é o Marco Essa aqui é a moto dele Tudo bom Marco? Prazer A gente ia falar De CB 450 Mas de repente Um santo Esse é amigo Do Marquinho Ele está ruim De amigo Olha o amigo Do Marco Ali Só um mau exemplo Se não for tranqueira Não é meu amigo Tem que ser tranqueira Como é o nome dela? É a marca A marca dela É Ural Está escrito em russo Aqui Se você quiser pegar Aqui no tanque Tem um Y Um D Um A E um N Meio esquisito Me conta Dessa moto aí Marco Então rapaz Eu estava trabalhando Lá em Jarinô E fui fazer um serviço Da companhia telefônica Fui fazer um serviço Lá E eu vi uma moto Dessa lá E o rapaz Falou pra mim Olha Eu sei onde tem Uma pra vender E ele passou o endereço 15 dias depois Eu liguei Fui lá E fechei negócio Com o senhorzinho Fazia desde 1996 Que ela não era licenciada Ela estava com quantos quilômetros Ela estava com 6.250 quilômetros Estava desse jeitinho Estava desse jeitinho Aí como ela estava Muito tempo parada O que nós fizemos Nós abrimos assim O que dava pra abrir Assim que não estava 20.000 km rodado Cara Em quantos anos Você pegou com 7 Você comprou ela Peguei com 6.250 Ela estava com Rodei 11.000 km Fiz uma viagem longa Para o Rio Grande do Sul Rodei 2.800 km E fiz uma viagem Para o Rio Com ela uma vez Para o cantilado Ali onde tem Aquelas três divisas Ali São Paulo Rio E Minas Gerais A região de cruzeira Tem um museu de moto E o cara do museu Ele dava o museu A troca dessa moto Que eu falei Não Eu nunca tinha visto Essa moto Essas motos aqui Vieram 28 para o Brasil E na época Como as japonesas Vieram com setas Essas coisas Essa aqui não tinha seta Então elas ficaram Meio que presas Até que eles Importaram as setas Você pode ver Que a seta Ela é russa Ela é do tempo Que existia A União Soviética Tem aqui CCCP Acho que não vai dar Para pegar a filmagem Aqui eu acho que dá Aqui já dá CCCP Que era Das repúblicas Socialistas Socialistas Soviéticas União das repúblicas Socialistas Soviéticas O RSS Para quem não sabe Porque já faz tempo Que acabou A União Soviética A União Soviética Era um país gigante Que englobava Um monte de paizinho Pequeno Que eram os países comunistas De dois milhões e meio De quilômetros quadrados Era muita coisa Era o maior União O maior império da época É o maior império da época Inimigos Estônia Lituânia Tchecoslováquia Isso Hungria Rumênia Bulgária Vários países E aí Essa moto Foi fabricada Na época do comunismo Cara É uma moto comunista Né Marquinhos É uma moto comunista É uma moto da época Do comunismo mesmo Viu Que ano que ela é Ela é 73 Mas o modelo 1938 Então quer dizer Ela está com a mesma característica Que a de 1938 tinha Só com uma Uma ressalva A 38 Ela não tinha Essa suspensão traseira Era rabo duro Ela tinha um rabo duro Né E aqui Os russos adaptaram Uma borracha no cilindro Para dar Para dar uma Mais conforto E adaptaram Essa traseira aqui Que ficou muito boa Então é A única coisa Que muda da R72 O resto está tudo aí Essa pintura é original Tudo original Aqui só não está original Os pneus e a bateria O resto é tudo original Tudo original E o motor É uma réplica Do motor BMW Então Ele é um motor BMW 650 cilindrada Você pode pegar Qualquer peça De motor BMW Então E colocar aqui No caso de reposição Eu acho que não Porque o controle De qualidade Da BMW Na Alemanha Ele é muito mais preciso Do que o russo Entendeu Então eu acho que Mas se eu precisar De peças dela Inclusive o Marquinho Tem uma prima Que mora do lado De uma loja Lá nos Estados Unidos Ah sim Em Seattle Né Marco É Marco Em Seattle Que tem a loja Lá da Ural Do lado Se quiser eu mando Tem uma Tem uma loja Da Ural Lá em Faz anos Que a Ural Está nos Estados Unidos Tem elétrica Ural Elétrica Você está brincando Mas isso aí É coisa antiga Não tem produção Ainda Existe a Ural Ainda Não existe ainda Produção Só que é casa Você já viu a Ural Com tração dianteira Não Marquinho mandou Para mim Está fácil Não Manda para mim Então Cara Esse rapaz Aqui Isso aqui É uma enciclopédia Eu não sei Como é que ele consegue Arquivar tanta coisa Na cabeça Porque eu esqueço O nome das pessoas Em 30 segundos Ele tem Uma bíblia Dentro da cabeça Está louco Marquinho Pelo amor de Deus Eu não gosto De ficar lendo Aqueles livros Dessa grossura Comer um enteado Lê Liga para o Marquinho Que é a partida Daquino O pedal É de lado É que nem a BM Tem umas borrachinhas Aqui Por aqui Cara Que moto Louca A BM Genérica Eu vou fazer Esse nome Tem que abrir A torneirinha Ah não Batei Tanque com autonomia De quase 500 km Isso aqui O que é? Isso aqui é um porta-luvas Olha lá Tem um porta-luvas Só não consigo abrir aqui Porque é uma chave especial E eu não carrego ela Eu levo um crucifixo Aqui para dar uma força E agora pegou a benção De São Roque Também Aqui é um filtro de ar A óleo A óleo Nossa Igual o Jeep Fazia isso aí É a fusquinha Entendeu? Isso aqui é um filtro de ar a óleo É bom porque ela aguenta mais o Carburador tipo faca Tá vendo que ele não tem um bujãozinho Ela é tipo faca por quê? Porque é para andar na neve Entendi Para a gasolina chegar mais rápido Na câmara de explosão Então ele Ao invés de ele ter um botijãozinho Um pistãozinho redondo Para abrir para a gasolina Ela já entra direto Ela tem uma faca É uma portinha assim Que nem se fosse uma comporta Você abre ele já Se acelera A gasolina entra Sem ser com o pistãozinho É um carburador E são dois? É um para cada cilindro? Um para cada cilindro Chamado carburador faca E para equalizar esse carburador É complicado? Não, é fácil É fácil É fácil Aqui é o número de chassi dela? É Nossa O número de chassi da moto Está aqui E a velocidade cruzeiro dela Média Você conseguiu a quanto? 90 a 100 Vai bem Vai bem 90 a 100 Sem forçar ela Sem forçar ela 90 a 100 Ela vai com o motorzinho E o rodondo E a seta onde é que dá nela? Aqui ó Só que aqui é o seguinte Aqui é desligado Aqui para nós é assim Ela fica no meio Aqui é esquerda Aqui é direita Essa não Aqui é fechada Aqui é desligado Aqui é direita E aqui é esquerda Então para dar a seta para a esquerda Você passa pela direita Passa pela direita Só que a direita não acende Ah, entendi Se passar assim direto Se passar direto Ela não chega a acender Não chega a acender Tem tipo um câmbiozinho suicida nela Tem uma alavanca de câmbio aqui Para o cara mudar a marcha com a mão Puxa vida E não com o pé Que legal Se precisar Ela já troca O motocicleto já troca a marcha aí E também aqui ó Você está vendo que tem uma tampa aqui Né? E está vendo? Aqui ó Está vendo? Isso aqui É tudo encaixe Para sidecar Está vendo? Ela já vem pronta Para adaptar o sidecar nela Isso Inclusive a fábrica fabrica O sidecar é coisa linda Bacana E aí Conforme você põe o sidecar Essa moto de 200 Ela vai para 400 quilos Quase E fica muito larga Então você já vê Uma moto de 400 quilos Que é a do Marquinho Ok Com dois pneus Não dá para você se mexer Mas Não, vira um caminhão Mas com o side aqui Com o sidecar Ela vira um pequeno jeep Exatamente Quase 400 quilos Então o que eles fazem? Eles abrem isso aqui Ah E põe uma engrenagenzinha Põe tração no sidecar também Não Não? Marcha ré Para você poder manobrar Você está brincando Para poder dar marcha ré Cara, essa moto foi super bem pensada Então Existe também Ah Como você falou agora O sidecar traçado Uhum Né? E é uma peça que vai aqui, né? Entendi Isso aqui ela é tirada Uhum A tampa do Vai uma outra tampa aqui Sai o O eixo aqui Uhum Aí esse eixo Se eu não me engano Ele sai até meio Meio em diagonal Porque a roda do sidecar É um pouco de Ela não conhecida Com a roda traseira da moto Uhum Ô Marco E você é motociclista Há quanto tempo já? Cara Eu sou motociclista desde 1972 Ah, começou ontem Eu dirigi Eu dirigi a motocicleta E a minha primeira motocicleta Foi uma CZ 150 Uhum Que os caras usavam No Globo da Morte De um circo, cara Nossa senhora Essa foi a minha primeira moto Que eu comprei, cara Uhum Jundiaí tem uma tradição Do motociclismo Que as pessoas não tem noção Eu cheguei a ler uma vez Uhum Que Jundiaí Era a cidade brasileira Que tinha o maior número De motocicleta per capita Eu Com relação a população Eu acho que Jundiaí Tem uma tradição Do motociclismo Fora do comum É que não é divulgado Jundiaí tinha muito Lambreteiros Bagunceiros, né, cara Tinha Que ficava ali no Pô, tu esqueci o nome Daquele restaurante Que tinha no centro O Paulis Pauliceia 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 é mais da década de 60 Na minha época Que é a década de 70 Que eu curti mais Eu tô com 64 Então a década de 70 Peguei um pouco da de 60 Mas peguei bastante A década de 70 A década de 80 inteira Então, na época A gente tinha A gente se encontrava Bom, tinha vários lugares Até no Espindorelo A gente ia Já ia no Espindorelo Naquela época Naquela época A gente ia no Espindorelo Ia pra Pirapora Ia pra Jarinoa Já fazia os rolezões Agora essa estradinha aqui Era tudo terra ainda Tudo terra Eu tô falando do tempo Que era tudo terra E aí devia ter seis polícia Nossa senhora Andava tudo sem carta E não era preso Porque a polícia Não dava conta Depois é que começou A vir polícia Pra caramba Mas no meu tempo A gente andava Eu andei acho que Uns dois anos Sem carta Só pra avisar hein É inscrito no canal Não é ainda Se inscreve aí Cara Ajuda a gente aí A fortalecer Já deu seu likezinho Já deixou o like aí Deixa pra gente Aqui no sininho A gente vai Agora tá começando A época de férias né Então pode ser Que a gente comece A produzir mais vídeo Também cara Pra melhorar mais Agora vamos lá O site Hot Car Classificou as dez melhores Harley Davidson Fabricada De toda a história De acordo com o site Hot Car A gente pode concordar Com algumas outras não Vamos lá Que eu tô com a lista Na mão aqui Em décimo lugar Acredite se quiser A Night Rod Special Ganhou em décimo lugar Em nono A Softail CVO Convertible Que é bem parecida Com a Sport Glide Cara É uma moto que nasceu Acho que eu não vou lembrar O ano Mas ela não teve Muita duração Uma CVO Convertible Que ela sai Os alforges E a bolha na frente E tudo E fica bem bacana Ali lembra também Um pouco a Sweetback A Dino Sweetback Em oitavo lugar A Fatboy 1990 Eu acho que foi o ano Que a Fatboy foi Foi iniciada no mercado E eles já fizeram Como a melhor moto Pneuzinho fino ainda Que melhora um pouco mais também Em sétimo lugar A Cara Que pra mim Deveria estar em primeiro Porque eu acho Ela mais linda De todas É a Night Train 2009 A Softail Night Train 2009 Grandidona Bonita Cara Em sexto lugar Uma moto que não veio Para o Brasil Que é a Electra Glide Standard Que é a Electra Glide Com o morcegão Com os alforges laterais Mas sem o tourpack E sem aparelho de som E outras conveniências Que as Electra tem A Limited tem E parece bem A Street Glide Na verdade Não é uma Street Glide Mais fluxo Vamos dizer assim Mas ela é a Electra Glide Standard Ganhou em sexto lugar Em quinto A Sportster Nightster 2007 Bonita Cara Uma moto bonita Pra caramba A Nightster Veio pro Brasil Essa aí Em quarto lugar A V-Road 2002 Cara Que é bacana Pra caramba E em terceiro Mais uma V-Road Cara Em terceiro lugar A V-Road Screen Eagle 2006 Bonita Também Não é minha preferida Mas é uma moto bonita É Harley sim Cara Em segundo lugar Pá Tinha que estar Né cara A Road King 2012 Né A Road King A rainha O rei das estradas Né cara E acredita Cara Em primeiro lugar Não foi soft tail Não foi tour Não foi nenhuma dessas Cara Foi uma Dyna Acredite Se quiser Primeiro lugar A Dyna Wide Glide 2009 A Wide Glide É legal Porque ela tem Aquele escapamento Que faz dois Um, dois Né Ela sai de dois Vira um cano só Depois abre dois Também na traseira O paralama traseiro Dela é cortado Né Mais curta Mais altinha Assim bacana E a Dyna Cara Ganhou primeiro lugar De acordo com o site Hot Car Vé Bacana Né É isso aí Gosto como se discute Né Mas é bacana A gente botar Essa listinha Aí pra vocês Se sou eu Não tem mais gente Louco pra dar o rolezão Vé Pegar uma estrada Hein Cara Com a vontade De pegar a estrada Você vai pegar Se for pegar a estrada Conta pra mim Quanto é o rolezão Cara Se liga Se liga na moto Do Eduardo Véio Essa virrude Que ele customizou Inteira A galera Vocês são tudo do ABC O ABC O ABC só tem vagabundo Vagabundo Mas nós é o que É né cara Tem que ser né cara É terra do Murguinha É terra do Murguinha É terra do Murguinha Não conhece o Murguinha né Porque o Murguinha aparece nos vídeos nossos Ah de vez em quando É aqui tem a Viraguinha 535 Isso É o Murguinha Aí comprei do Chico Legal que vocês vieram fazer aqui A visita aqui Cara Eduardo Que é A gente conheceu a história lá Do Junão E aí depois Aí eu frequentei aqui Uns dois meses atrás E agora Trouxe a galera Trouxe a galera junto Cara Pegou a moto sem placa Caraca Eu já venho batizar aqui Puta Que legal Cara Puta Cara É a 300 Meu Ela é grande velho Eu falei a mesma coisa Na hora que eu cheguei Na hora que eu cheguei Lá na casa deles Eu achei que era A 600 né A 600 Não é a 300 É igual os caras da academia Os caras malham só o braço As perninhas fininhas As perninhas fininhas E os braços e a perninha Fortona Mas você já rodou quanto com ela Agora Hoje ela bateu 820 Tá maciando 820 já Tô com ela há uma semana e meia O que você tá achando Ah cara Tesão É que eu tinha uma Vértice Não era Tourer né Era a normal Eu já adorava ela Aí casei Tive que vender a moto Aí separei Agora eu falei Agora eu vou comprar de novo Essa porra Porque eu sei de história De cara que casa Vende a moto Separa Compra rapidinho É compra mano Sente falta né cara E comparado com a Versys O que você achou Tá igual cara De motor é a mesma coisa Elas por elas O que muda é que tem as bauletas Tem a milha Que não vem na Vértice normal Ó o prototor de mão Só cara De resto é mesmo Não Você sabe quem tem uma dessa É a gente De pô 720 né cara 720 Vem né cara É dois cilindros Mas viu Sabe qual o problema dessa moto Não dá emoção É É muito conforto Não tem graça Né velho Agora eu quero ver Se o cara é raiz Cata a bulevarzona Lá né cara E vê né cara Aí eu quero ver É meu Aí sim Não tem barulho Então Não tem vento Não o cara tem Para-brilha Tem bolha É Viu Aí fala que harleiro Quer coxinha Não é Não é não Os cara de custo Quer coxinha Não velho Aí ó O cara não pega a vento E o cara é tão safado Que ele ainda veio atrás Em vez de vir na minha frente Né Pra ir dando um Não Ainda foi atrás Falou Eu vi um barulho de escapamento Tá gostoso de ouvir Já que eu não tenho Eu vou ouvir dos outros Parece que é minha Mas é uma motinha legal Ela é cara Ela é bem bacana E isso aí não quebra É que eu gosto de moto alta Eu não gosto de ficar Mas eu vou te falar Não tem tamanho Mas eu vou te falar uma coisa Eu andei de moto alta A vida inteira Cara Porque eu sempre tive treio Desde a época de DT XL Até a grale Eu tive DT e XL XTzinha Tudo Cara Daí você fala Pô você acostuma Agora Outro dia eu subi Numa moto alta Subi numa Africa Twin Deu até vertigem Puta Fica alto De viagem Andei 100km com ela Só que é o seguinte 150km com ela Você tá com uma mão só No guidão E parece que você não tá nem andando A moto tá 150km Você tá assim Faz curva assim Tá só lá embaixo Não é embaixo Quando você olha no velocímetro Você fala Caraca Tô a 150km com a moto E a moto tá ali Parada 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 Absurdo Eu falei Não tem graça A moto não precisa pilotar Não é Pilotar ali ó Aqui ó Boulevard zona Ali ó Cara Não é De rodar O pilotar foi ele hoje Ele prendeu demais a lona do freio A moto veio travada o caminho inteiro E essa porra tá pesada Essa porra tá pesada Foi o cheirão de freio queimado Um centímetro E aí a gente parou Esquentou pra caralho E eu vindo a 140km na bandeira Eu falei Puta Tem alguma coisa estranha Ela não tá indo mais A hora que a gente parou no farol Eu falei Vou encostar ali Que eu fui sair do farol Ela segurou Já é Freio travado Nossa Aí só vem aquele rastão de fumaça Atrás né cara Pô mas não empenou Tem que ver depois se não empenou É Vou ter que encostar Vaso água O radiador esquentou muito Vaso água Tem que encostar na oficina Pra dar uma geralzinha Viu A culpa não é da moto A culpa não é da moto A culpa É da doceco É A da doceco O cara depois fala Pô a boulevard Não é a boulevard É aquela pecinha Aquela pecinha Que foi atrás do guidão É cara É que os caras falam Comprei uma Ferrari 500 cavalos Beleza E um jumento pilotando Não adianta nada É Não adianta nada Ô cara Obrigado de vocês terem vindo aí Valeu Prazer Sejam bem vindos A igrejinha Show de bola Ah lá Que lugar é louco Se você quiser fazer um testezinho Ô véio Vamos fazer sim Eu quero fazer sim A gente contar a história Que Meu Os caras ficam falando mal Dessa moto aqui Agora vamos ter que engolir Véio Porque eu já tô falando de antemão Tá vendo esse motor aqui Véio Esse motor é praticamente Com algumas alterações O motor que vai equipar A Sportster e a Panamérica Cara O motor Revolution É praticamente esse motor aqui Que todo mundo chama de motor Porsche Que não é Harley Davidson Esse é um motor base Das Harley Ano 2021 Que tá chegando aí Então agora pode falar Vão ter que te engolir Né véio Vai ter que me engolir Mano E na estrada E na estrada Não apavora não Vai ficar pra trás Vai ficar pra trás Você sabe pra quem que eu vou dar o salve Dessa semana Eu vou dar um salve especial Por um cara que Comprou a causa nossa E abraçou a gente Cara e o cara tá com a gente Que nem louco mesmo Cara Corjão Salve hoje é pra você Véio Cara parceiro Véio Pô Bacana pra caramba Independente de qualquer coisa O cara meu Tá sempre com a gente aí É O cara é parça Véio Corjão Salve dessa semana aí Pra você é louco Valeu Louco Member tá crescendo cada vez mais A gente tá com Parceiros excepcionais Eu quero agradecer a todos Esses parceiros que a gente tem Cada um deles Os caras tão atendendo Todo mundo bem pra caramba A gente tá vendo aí Tá tendo feedback Pô Só agradecimento a todos os parceiros Que tão dando um apoio Pro Louco Member Você que não é Louco Member ainda Se liga Porque vale muito a pena Tem muito a ganhar Quem é Louco Member E pô Cara Esses parceiros que a gente tem São Praticamente Já virou família Porque os caras São muito sangue bom Então fica aqui meu salve especial Os parceiros nossos Quem é Louco Member Tem esses benefícios aí Se liga nossos parceiros Eu quero agradecer a todos os parceiros O finalzão de ano já tá aí, o ano louco da Covid aí, que a Covid acabou com a graça de todo mundo aí, né, cara? A vontade de estar na rua e fazer as coisas, se juntar, né? Covid tá botando uma ordem aí no mundo aí que nem sei se eu concordo, mas é o que tá acontecendo, né, cara? E a gente tem que se preservar, tem que se cuidar, mas a saúde mental às vezes vai pro saco, porque ficar confinado não é fácil, né? Quero ver quantos casamentos vão aguentar e quantos vão acabar depois desse Covid aí, mas é, velho, amizade e todas essas coisas. Que é nessas horas, nesses momentos mais radicais aí que a gente começa a ver como é cada um na realidade, né? Mas tá bacana, tá? Tamo firme no propósito aí, né, gente? E agradecendo a todos aí, cara, pô, apesar do ano ter sido como foi, eu acho que a maioria de nós conseguiu enxergar o mundo de uma outra maneira, conseguiu abrir um pouco mais a percepção do mundo, conseguiu superar, né, cara? A gente é cascudo, né, velho? A gente vai superando as dificuldades e vai enfrentando e vamos seguindo em frente. E agradecendo a todo mundo aí, cara, que tá com a gente aí. Hoje eu tô meio chateadão porque eu queria que o Junão estivesse comigo aqui, hoje ele não tá podendo, eu tenho que gravar sozinho. Mas vamos que vamos, né, cara? Mas sempre agradecer a todos os loucos aí que estão desde o começo com a gente, cara, a galera que tá chegando, cada parceiro legal pra caramba. Tô com o member crescendo cada vez mais. E, meu, ano que vem, cara, tem novidade pra caramba. E o ano que vem a gente vai chegar acelerando, cara, vamos chegar acelerando mesmo. Então, depois eu queria até saber o comentário de vocês, cara, quem vai viajar esse final de ano, que o roteiro tá pensando em fazer, vai de moto, vai ficar em casa pianinho, vai fazer um rolezão internacional, vai fazer alguma coisa pelo Brasil. Pô, eu queria saber, cara, porque é bacana a gente saber isso aí. Beleza, galera? É isso aí, meu, já é final de ano, cara. Não dá pra acreditar, mano. Tem que... Ó, eu vou falar a real, cara. Tem que encarar cada dia, velho. Vamos aí. Um dia de cada vez. Cabeça erguida. Foco no propósito. Mentalidade aí. Pensamento positivo. E vamos que vamos. Beleza, galera? Valeu aí. Siga Los Condes. Foco no propósito.